pescadores do meu brasil eu queria fazer mais uma observação eu estou com o manual da brisa marina esporte brisa isso aqui vale para quatro mil oito mil e onze mil o que acontece eu tenho as arruelas concorva que são os freios que vai dar força ao freio eu tenho uma arruela que é mais grossinha que vem depois dela e uma arruela catraca que vai fazer o sinalzinho sonoro da estrela quando você gira então a posição é essa o manual fala manual mostra muito bem aqui as duas arruelas que ajudam freio as concorva arruela grossinha e arruela de catraca né da catraquinha trac 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 geralmente não é a primeira nem a segunda nem a terceira a turma faz isso coloca essa arruela aqui que é bem grossinha ela é bem grossinha apoiado naquele rolete do do rolamento de rolete do rolamento de alto reverso mas isso é assim galera o engenheiro fez lá o cara estudou milhões de anos igual os memes falam mas a sequência é essa o rolamento de rolete lá o freio as molas concorvas arruela grossinha e arruela de picotada né fresada vamos dizer assim que faz o o o o sonoro né então vamos nos alertar nisso aí galera manual mostra eu creio que o engenheiro lá projetou desse jeito né então depois disco disso vamos pescar né